Bom pessoal, geralmente quando a gente faz Skin Buster, deixa eu ver, foi esse o caso da Tati, né? Ela fez o Skin Buster e o que aconteceu? Ela falou que formou hematoma. Bom, a gente tem aí alguns aspectos, quando a gente vai trabalhar o facial, que eu gosto de recomendar. Você vai fazer o Skin Buster, você não pode fazer bloqueio anestésico no rosto todo. Boa noite, Neila. Você não pode fazer bloqueio anestésico no rosto todo. Alguns pontos chaves, ok, até dá pra você fazer, mas no rosto todo não dá. Então a primeira dica, quando você vai fazer um procedimento facial, do tipo Skin Buster, que você vai trabalhar o rosto todo e tudo mais, é importante você fazer uma anestesia prévia. Como que você faz isso? Olha, a forma mais simples de você fazer esse tipo de anestesia é quando você faz primeiro uma boa anticepsia da região. Anticepsia a gente faz com álcool. Então, olha só, presta atenção nesse detalhe. Quando a gente faz uma boa anticepsia com álcool, a gente usa álcool 70 no rosto. Quando a gente aplica o álcool com o auxílio de uma gase, eu particularmente gosto de trabalhar com uma gase, porque ela promove mais atrito, então remove com maior facilidade as sujidades. Mas aquele álcool ali, ele é um solvente orgânico. E o solvente orgânico, ele tem a capacidade de remover o excesso de camada de lipídio. É, ele tira o excesso de oleosidade da superfície da pele. Então, quando você aplica o álcool 70 e ele faz esse procedimento de tirar o excesso de óleo da superfície da pele, ao mesmo tempo ele abre a porta para a entrada do anestésico. Então, você faz anticepsia, ao mesmo tempo você tira o excesso de oleosidade da superfície da pele. Você aplicando ali uma camada de um anestésico tópico, ele vai com maior facilidade permear naquela pele. Então, quando você faz isso, você está trabalhando um processo de anestesia tópica, sem ser injetável, e você deixa por 10 minutos agir naquela região. Depois de 10 minutos, o que você vai fazer? Você vai lá com o álcool 70 novamente, o mesmo solvente orgânico, e aplica na superfície para tirar o excesso daquele anestésico tópico. Quando você faz aquele processo, o anestésico tópico também, junto com o creme, ele é arrastado, o álcool serve como um carreador, por ele ser solvente orgânico, então ele vai permear através dos folículos, ele vai permear, facilitando a ação do anestésico naquela região. E aí você vem com uma outra camada, sem promover a oclusão. A oclusão, quem promove é o próprio creme na superfície. Então, isso faz com que a pessoa tenha um maior conforto no momento da sua aplicação. Aí, olha, quando a gente faz os procedimentos faciais, principalmente como no caso aqui, o Skin Booster, e aí a gente está trabalhando com a mesoterapia, um Skin Booster que não é com ácido hialurônico reticulado, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar as rugas ministrando ali, administrando, né? De 0,05 a 0,1 ml de produto. Tá? Na forma de pápula, na região de rugas. Olha, se fosse aqui, seria nessa região. No leito da ruga, você vê que tem aqui, ó, o músculo e os tracinhos são as rugas. Então, o que eu ia fazer, ó? Eu venho aqui, administro 0,01, um centímetro 0,01, outro centímetro 0,01. E assim, eu faço a administração do meu Skin Booster. Ela, a Tatiana aqui, falou que teve um problema de formar um edema. O primeiro indício de formação de edema, geralmente ele acontece quando a gente administra um volume maior que 0,01. Esse é um dos casos. Quando eu coloco mais volume de produto, eu posso formar ali uma situação semelhante a um edema. Agora, outra situação é quando eu pego um vazinho. Porque, por exemplo, essa região próxima aos olhos, ela é extremamente irrigada. E tem pessoas que têm essa região extremamente vascularizada ou com vasos, com uma fragilidade muito grande. E isso pode trazer um desconforto para o cliente. E também o hematoma. Infelizmente, de vez em quando acontece. Infelizmente, de vez em quando, se forma esse hematoma. E formando o hematoma, aí não tem muito jeito, não. De cinco a sete dias, para que a gente consiga eliminar esse hematoma de forma geral. No momento que ele se forma, muitas vezes você pega um vazinho, na hora você já vê formar o hematoma, ou então formar o edema. Aí é bom você já colocar um gelo na região e tal, tentar conter. Mas, vi de regra, ele fica ali por até sete dias, se a pessoa estiver com o sistema, com o organismo em ordem. Teve uma pergunta durante o dia, que eu acho interessante agora a gente conversar. Houve uma pessoa que ela falou assim, geralmente eu não menciono o nome das pessoas que fazem as perguntas, né? A não ser que a pessoa aqui, durante a live, ela se manifeste, ah, foi eu que fiz a pergunta, obrigado por responder e tudo mais, aí tudo certo. Agora, eu geralmente não coloco o nome das pessoas nas perguntas, né? Então, eu procuro responder, usar a pergunta que todos fazem para divulgar isso para os colegas. Então, olha só a pergunta que uma colega fez aqui, durante o dia de hoje. Ela falou assim, bom, fiz uma aplicação com ácido hialurônico e não obtive resultado nenhum. Legal. Então, ela falou, essa foi a questão, por que eu fiz e não tive resultado? Bom, gente, aí entra uma série de informações, né? Primeiro, ácido hialurônico. Eu trabalhei com ácido hialurônico reticulado ou ácido hialurônico não reticulado? Essa é a primeira pergunta. Porque, às vezes, na empolgação, a gente acha que está usando ácido hialurônico reticulado e não é reticulado. Por exemplo, eu sempre, vocês me veem aqui, dando a sugestão de vocês utilizarem ADN junto com o Skin Booster. E o ADN, por exemplo, que a gente trabalha, é um ADN que tem um aspecto, que é o aspecto de gel. Entendeu? Ele tem uma característica de gel. Então, esse ADN é aquele ADN que tem um aspecto de gel. Ele é um ADN de ácido hialurônico reticulado que promove volumização? Não. Não é o tipo de produto que vai produzir volume na pele e um volume duradouro. Porque o ácido hialurônico reticulado, ele promove volume e ele voluminiza de 6 a 12 meses. Então, essa é a diferença. Capolo 73. Está perguntando, o ADN pode inchar? Na verdade, é assim. O ADN é um gel, ele é viscoso. Ele não é reticulado, mas como a gente utiliza ele administrando na camada intradérmica, a camada intradérmica entre epiderme e derme, ele tem a característica de poder, se você administrar em excesso, formar, sim, uma sobrelevação. Não chega a ser um inchaço, mas é uma sobrelevação. Essa sobrelevação faz com que a gente veja ali uma região ondulada e tudo mais, coisa do tipo, mas que aí você geralmente precisa dar uma massageadinha para ele desaparecer. Agora, quando a gente fala de ácido hialurônico reticulado, geralmente a gente tem ácidos hialurônicos que têm viscosidade diferente, também têm densidade diferente e também têm concentração de ácido hialurônico diferente. Então, por esse motivo, a gente vai ter ali um ácido hialurônico específico para a região de bigode chinês, um ácido hialurônico específico para a região de mento, um ácido hialurônico específico para a região de malar, um ácido hialurônico específico para a região de olheira, um ácido hialurônico específico para a região de boca. Então, essas situações são específicas. Então, por exemplo, um ácido hialurônico que é administrado na boca, por exemplo, ele tem a característica de volumizar uma mucosa. Uma mucosa, para se fazer volume, ela é menos resistente, ou seja, consigo dar mais volume para aquela mucosa com um produto com menos viscosidade, menos densidade. Agora, à medida que, para volumizar a região do bigode chinês, que eu tenho mucosa embaixo, tenho as camadas da pele e, geralmente, eu tenho um leito profundo, aí eu preciso de um ácido hialurônico que tenha essa característica de dar mais volume. Então, talvez, a nossa colega não teve sucesso porque ela não escolheu o ácido hialurônico adequado para a região que ela queria promover o preenchimento. Então, essa é uma situação, mas sim. Agora, a gente tem várias marcas de ácidos hialurônicos no mercado. Tem aquelas que têm capacidade de entregar maior volume e tem outras que têm uma capacidade de entregar menos volume. E esse volume, depois de entrega, ele também tem alguns que são mais duradouros e outros que são menos duradouros. Eu, por exemplo, tenho utilizado muito, com frequência, hoje, Hestilene é a marca que eu tenho visto que, no custo-benefício, é a melhor. Por quê? Ele entrega a viscosidade que eu preciso para cada uma das regiões, para cada uma das regiões, e a resposta dela é imediata. E também, o volume que ela forma é um volume macio, facilmente moldável. Então, muitas vezes, você faz o preenchimento, mesmo com a cânula, com a agulha, e depois você precisa trabalhar ele, porque, às vezes, numa região ou outra, fica um volume a mais de preenchedor. E a gente, trabalhando com Hestilene, a gente consegue fazer aquela modelagem maior. E isso facilita muito o nosso processo. O preenchedor, na verdade, ao mesmo tempo que ele é extremamente simples, ele também é um desafio para cada um de nós, porque é a questão de você se acostumar a distribuir de forma uniforme, distribuir de forma uniforme aquele preenchedor. Então, quando ele tem essa maciez, vamos dizer assim, ele é mais moldável, e isso facilita o nosso processo. Por isso que eu te indiquei aqui o Hestilene. Então, esse tipo de pergunta, você vê, né? É uma pergunta que, a princípio, parece muito simples, mas que ela dá margem aqui para a gente investigar vários pontos, né? E isso faz com que a gente exercite a nossa mente para abrir para a situação do preenchedor, por exemplo, do ácido hialurônico fazer efeito ou não. Então, tem aí as variáveis que a gente precisa, na verdade, levar em consideração. Outra situação que é muito comum também das pessoas se preocuparem de querer saber a respeito agora da associação do Skin Booster. Geralmente, Skin Booster, NCTF, são substâncias que são extremamente, é extremamente não, é exagero, mas elas são substâncias que não são baratas, né? Um frasco aí de Skin Booster, se você for pesquisar, está por volta de R$160, R$180. Então, não é um produto barato. E aí, muita gente fala assim, poxa, mas como que eu posso oferecer um Skin Booster mais competitivo? Então, quando a gente fala de lucratividade, a gente tem que encontrar uma combinação que facilite o nosso processo de hidratação, que é o que a gente espera do Skin Booster, um processo de hidratação associado ao resultado. É claro que o Skin Booster tem mais de 50 substâncias ativas, aminoácidos, vitaminas, minerais, o próprio ácido hialurônico, né? Então, é uma combinação que faz com que a gente tenha ali o resultado que a gente precisa. Mas, quando você quer apresentar para o cliente um efeito mais rápido na face, né? E você quer ali melhorar aquele resultado, fazer de forma que ele apareça mais rápido, aí é o que eu te explico, que você deve associar com ADN. Você pega na proporção de um para um. Por exemplo, um ML de Skin Booster e um ML de ADN, tá? Um ML de cada um, você consegue ter dois MLs. Um Skin Booster custa por volta de 160, 170, 180 reais e um ADN custa por volta de 50 reais. Você vê nessa proporção de um para um, 180 mais 50 dá 230, dividido por dois, né? Cento e... Quinze reais. Ao invés de você gastar 180, você diminui o seu investimento em 115, melhora a sua margem. Que é a combinação, é a soma do ADN com o Skin Booster. Skin Booster custa 180 reais, o ADN custa 40. Então, se eu pegar ali, olha, um ML de Skin Booster, 180 dividido por três, 60 reais. Um ML de ADN, 60 reais, dividido por três, 20. Eu pego ali, trabalho com o equivalente a 80 reais. Isso facilita o meu... o meu... o meu processo. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão tendo. Deixa eu ver. A Dreyka está perguntando qual a melhor marca de skin. Olha, a melhor marca de skin, inclusive a que eu uso, é a da própria Biometil. Não tenho dúvida disso. Ela foi aí a que trouxe do mercado de manipulados, ela é pioneira nisso, né? Então, para mim, é a Biometil. Estou falando de Skin Booster, que é a combinação dos 50 produtos. Agora, se for ácido hialurônico reticulado na forma de Skin Booster, aí eu te falo que é Restylane. Para rugas estáticas na pele, você acha que a aplicação de pápulas é melhor que o microagulhamento? Olha só, vou ter que te responder o seguinte, depende. Por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, digamos que você vai trabalhar só essa região. Essa região, para mim, é uma região onde aparecem mais rugas. É uma região pontual. Ou então, uma região de canto de olhos, pé de galinha. Tem pessoas que é específica a região da ruga. Então, aí vale a pena você usar, por exemplo, um produto que a gente também comercializa, que é o Hydra Roller. É um produto da Doutor da Estética, um insumo, um equipamento, onde você tem um sistema de drogue delivery, onde eu coloco ali o Skin Booster e o ADN, homogenizo, e ele tem uma cabeça rolante pequenininha de 64 centímetros. Tá? Agora, se você precisar, se você tiver uma ruga estática bem desenhada, aí eu acredito, eu te falo que a melhor forma é você ir com a agulha no lugar onde você precisa colocar o produto e ali você vai administrando, você vai colocando a substância de acordo com a necessidade do tecido. Tá? Boa noite. O pessoal vai entrando, vai dando boa noite. Obrigado, viu, gente? Melhor marca de D.N.? Também eu vou te falar, Drake, aqui é Biometil. Pra mim, a melhor marca de produto manipulado pra mesoterapia é Biometil. Tá? Não que as outras todas sejam ruins, mas está perguntando a melhor, pra mim a melhor é a Biometil. A gente representa a Biometil há mais de 5 anos. Pode fazer skin booster na região de Glabella? Sim, esse skin booster que eu estou te falando aqui, sem ácido e alurônico, sim, você pode, você tem um resultado muito interessante, tá? Principalmente associado ao ADN. O ADN, pra mim, é sempre um grande aliado, tá, gente? Por isso que eu falo tanto dele aqui. Pergunto porque a pessoa fumante e tem muita ruga, tá. Então, o que que acontece? Eu não sei, Capo, Capola, né, 73, não sei seu nome, gostaria até de saber. A pessoa fumante, na verdade, ela acaba tendo uma perda de volume importante. Ela está relacionada com a perda de colágeno, perda de elastina, perda de ácido e alurônico. Então, o estímulo, através do microagulhamento, ele é um grande aliado. E, ao mesmo tempo, o depósito desses minerais, vitaminas, nucleotídeos, nucleotídeos, no tecido, na região intradérmica, que é entre a camada basal da epiderme e a camada superficial da derme, é fantástico porque ele ajuda na reorganização e na reestruturação daquele tecido, entendeu? Então, isso é bem interessante. Cheguei agora, boa noite, boa noite, ó, qual é o assunto? A gente está falando de produtos para a região facial. Rugas perioral. Pode utilizar, olha, Cris, rugas periorais, quando você faz pápulas de ADN associada ao skin booster, fica fantástico. É claro que esse tipo de procedimento, você não vai esperar a mesma durabilidade que um procedimento que a gente faz com ácido hialurônico reticulado. São coisas diferentes, preços diferentes e tudo mais. Mas ele é um procedimento que é feito a cada 30 dias. Então, é assim, se a cada 30 dias você fizer esse procedimento, depois de 3, 4 sessões, você vai ter uma pele muito melhor hidratada. Mas lembrando que aí são substâncias eutróficas que eu estou disponibilizando para o meu organismo e o meu organismo vai consumir aquilo. Por isso que a gente precisa fazer uma sessão a cada 30 dias. Tá. Uma colega falou muito bem do seu trabalho e estou realmente amando. Ah, legal. Cássia. Ah, então capola é a acássia. Legal. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Boa noite. Posso fazer a região de bigode chinês com ácido hialurônico 3%? Olha, o ácido hialurônico 3%, eu não sei se você está falando de ADN ou de algo do tipo. você não vai fazer com cânula nem vai fazer subcutâneo. Você vai fazer na região intradérmica. Vai ter o resultado que um preenchedor de ácido hialurônico reticulado te dá? Imediatamente ele pode até dar uma característica de hidratação bem interessante e disfarçar muito bem aquela região de bigode chinês. Mas a durabilidade vai ser pequena. Então o ideal é você usar uma concentração de ácido hialurônico geralmente de 20%, depende da marca, 20% de ácido hialurônico na forma reticulada para produzir o efeito que geralmente a gente precisa. Estou tentando uma transição segura. Tatiana e Cardoso. Estou tentando uma transição segura. Mas não tenho muita segurança. Então não está muito segura a transição. Hoje quando vi o edema formando pelo Skibuster Skibuster fiquei assustado. Olha só Tatiana vamos lá. A transição segura é bom você tocar nesse assunto a transição segura ela se dá primeiro que é profissional não largar o trabalho dele e simplesmente migrar para a estética sem conhecer o segmento. Essa que é a transição segura. É isso que a gente espera da transição segura. Agora essa é a situação A a questão da do edema que aconteceu no Skibuster ela tem a ver com uma intercorrência e uma intercorrência que pode ter ocorrido por falta de experiência por falta de ter feito mais procedimentos desse tipo e isso minha colega eu tenho que te falar o seguinte que esse tipo de intercorrência vai acontecer com todo mundo que trabalha às vezes até um profissional experiente vai estar ali fazendo um procedimento de repente uma fatalidade acontece de pegar um vazinho e vai formar o edema então a gente precisa trabalhar isso de forma produtiva orientar o cliente para fazer uma compressa orientar o cliente para colocar um gelinho se você vê que isso aconteceu com você lá no seu ambiente de trabalho você já coloca um gelo você já fala para o cliente olha pegou um vazinho aqui não queria mas infelizmente pegou então vai ficar roxo então vamos tentar minimizar aqui você faz uma compressa você usa isso você usa aquilo e isso já ajuda muito no processo tá então você não pode parar na primeira intercorrência porque senão você não vai fazer seu processo de transição segura você não vai migrar da área que você está para a área de estética se você parar na primeira intercorrência você precisa ficar por aqui conosco que a gente sempre fala de intercorrência como que a gente vai tratar com elas porque a gente precisa aprender a lidar com essas intercorrências né e aprender com elas boa noite muito bom legal aqui gel de ácido hialurônico preenche rugas profundas acabei de explicar né legal deixa eu te dar aqui mais uma dica bom sempre na grande maioria das vezes durante as lives as pessoas perguntam a respeito de produtos de qual marca e tudo mais como esse daqui é o nosso canal da NOGP academia de profissionais a NOGP academia de profissionais a gente tem como objetivo central trabalhar conhecimento oferecer a transformação através do conhecimento então aqui a gente vem compartilha conteúdo a gente compartilha técnicas a gente entrega os protocolos o objetivo é esse mesmo é auxiliar né incentivar também os nossos colegas da estética certo esse é o trabalho da NOGP academia de profissionais temos sim um método né de tempos em tempos a gente abre inscrições para esse método que é o estética clínica seu negócio não é um tipo de método que você consegue comprar em todo tempo né porque a gente entende que a gente não está aqui para ficar vendendo o curso toda hora mas chega um determinado momento que a gente fala estão abertas as inscrições e geralmente quando a gente fala que as inscrições estão abertas a gente tem no primeiro dia uma condição extraordinária com todos os bônus que a gente pode dar segundo dia já tem uma condição diferente e o terceiro dia a gente encerra as inscrições geralmente as inscrições são de 3 a 5 dias só te dando uma dica aqui para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho e também nós temos a NOGP laboratório farmacêutico o que é a NOGP laboratório farmacêutico nós somos um laboratório farmacêutico eu sou farmacêutico né e a gente tem um laboratório que manipula produtos de uso oral para o segmento de estética a gente manipula também produtos de uso tópico para o segmento de estética por profissional de estética para ele inclusive repassar isso para o seu cliente e ter um home care seguro além desse nosso laboratório dos produtos que a gente produz nós somos o maior representante da biometil nós representamos a biometil atendemos os profissionais biomédico enfermeiro farmacêutico fisioterapeuta esteticista claro que cada um conforme a legislação que segue cada profissão o o o o